Oi gente, hoje eu vou dar dicas de como deixar o dormitório mais aconchegante com pequenas intervenções. Sim, tá fazendo muita obra, né? Porque a gente consegue sim, gente, dar um ar mais aconchegante para os nossos ambientes com pequenas intervenções. E uma delas é investir em cabeceiras de cama, mas invista em cabeceiras de cama estofadas, porque a cabeceira de cama estofada, ela traz mais aconchego e ela vai ajudar também na acústica, tá? Invista em cabeceiras nos tecidos suede, factum, num corino que são fáceis de limpar. Não tem problema, gente, ouse na cabeceira de cama. Pode ser cabeceira de cama trabalhada, quadriculada, o importante é você ter essa cabeceira estofada para não encostar direto na parede, né? Porque aquela sensação de que a gente tem a cama ali e não tem a cabeceira, né? De encostar na parede não é muito boa. Então, a cabeceira, ela veste o dormitório, ela veste o quarto. Outra dica legal, invista em cortinas. Cortinas de tecido, gente. Sim, no quarto, hoje a gente tem aí linhos falsos, que não amassam, que são fáceis de limpar e tem um preço super acessível. Coloque tecido, cortinas de tecido no dormitório, porque ele traz aconchego, além de deixar o dormitório mais bonito, ele ainda ajuda na acústica, né? Invista em cortinas de renda, tá super em alta. Outra dica legal também para investir no dormitório, para deixar mais acolhedor, colocar criados mudos. Mas não precisa colocar criado mudo igual, né? Par de vaso, um igual ao outro. Invista em criar dos mudos diferenciados. Quem diz que a gente precisa ter um do lado do outro igual? A gente pode botar um bem diferente de um lado, um outro moderno, um outro mais clássico. O legal disso é brincar, gente. A gente não precisa ter tudo muito igual, né? E a gente pode botar criados mudos totalmente diferentes. Outra dica legal também, gente, tapete. Tapete no dormitório. Ajuda, assim, por quem não gosta de levantar da cama, principalmente nos dias frios e não colocar o pé diretamente no chão, né? O tapete, ele ajuda muito, gente. Invista em tapetes estilo passadeira, porque aí não atrapalha a circulação, né? Do dormitório. Porque aí você geralmente coloca do lado que você levanta, ou coloca dos dois lados, né? Mas o tapete, ele veste, gente. Ele é muito... Ele deixa um dormitório muito aconchegante.